Nesse momento, Bonioli tem informações ao vivo para mostrar ao pessoal que nos acompanha como é que está a situação da ponte da 9 de julho. É aquela ponte... Bom, tem tantas pontes aí que estão sendo reformadas, né? Que eu fico até meio confuso. É uma delas, né? É uma delas, né? Essa é ali da 9 de julho. Tem uma na 5,5. 5,5. Isso é 5,5 que precisou estourar, né? Isso, mas essa é a outra, mais para cima. Mais para cima, né? Vamos ver, então, o que o nosso companheiro Marcelo Bonioli apresenta. Obras em andamento, obras paralisadas. Como é que está a situação? Fala aí, Marcelo Bonioli. Vai lá. Madá, exatamente. A gente está aqui na 9 de julho, que dá acesso, no final dela, a Dom Carlos Carmelo, o Jardim Botânico e também ao Estádio Municipal. A gente está nesse ponto aqui, onde foi feita já uma cabeceira, foi feita toda a estrutura de concreto, a pedra já foi encostada aqui. Do outro lado, o Gui vai mostrar para vocês. Os caminhões já estão se preparando para derrubar ali as pedras e serem colocadas como foi colocado do lado de cá. E a informação que nós recebemos é importante, viu? A informação que nós tivemos é que as vigas que estão aqui, vou pedir para o Gui mostrar, essas monstruosidades aqui, que são seis peças, elas serão colocadas no lugar nesta sexta-feira. Portanto, nesta sexta-feira, essas vigas vão fazer já a travessia de um lado para o outro e depois as placas que estão lá serão colocadas em cima e vem a massa asfáltica. O que promete, né? Que eu acredito que não vá mais um mês para essa ponte importante aqui em Araraquara já estar pronta para funcionar. Essa ponte, ela atrapalha todo o tráfego aqui, né? Quem desce ali, para quem vem de Bueno de Andrada, chegando em Araraquara, não pode virar aqui para esse lado do jardim, do estádio municipal, na parte de baixo. Então, é obrigado a pegar ali a Napoleão Selmideia, Henrique Lupo. E, nesse caso, já vai ser liberado todo esse tráfego de veículos, o que vai diminuir, na verdade, melhorar o tráfego de veículos ali no balão também, da captação de água. A gente observa ali o caminhão, portanto, já fazendo a descarga das pedras e, provavelmente, até sexta, as travessas já serão colocadas aqui no lugar, Madá. Muito bom, né? Agora, estou vendo que ontem você mostrou a ponte dos Machados, né, Marcelo? E hoje, estamos vendo aí essa ponte que está sendo construída. Não são mais pinguelas, né? A gente está percebendo que são pontos de verdade. Pontos que, pelo menos, mais 50 anos... Para durar, né? Para durar, né? Então, não são pinguelas, não. São pontos de verdade. Por isso que, às vezes, é melhor demorar um pouco mais, mas ter alguma coisa sólida, porque esse dinheiro aí veio do Estado, né, Chico? Veio do Estado e veio também da União. Então, tem que se fazer a coisa que tem feito. Esse acho que é federal, né? É, do Estado foi para 36. É isso aí. 36 de Machados é do Estado. Que beleza de ponte. Então, quer dizer, ponte que são verdadeiras pontes. Não são pinguelas, não, né? É isso aí. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita. Confira, por favor, se você já deixou o seu gostei. O seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui. E aí